E aí galera, vou postar para vocês aqui um novo Mood, agora para as rádios, esse daqui é o Mood by DK22, onde ele modifica aí a rádio, como você pode ver, ó. Se você passar a rádio vai modificando aí o Zicolo, tá vendo, bem bacana, ó, o novo Hood, o Santos, e assim vai, ó, o novo Hood aí para as rádios. É só adicionar os arquivos dentro da pasta Clare e da pasta Models e já era, já está ativado. É automático. Beleza então galera? Então, fui! Beleza então Transcrição e Legendas por Quintena Coelho